Oi gente, aqui é o Fênix, só dando um aviso rapidinho, queria muito a ajuda de vocês. Bom, esse mês o canal foi um pouco abaixo da média de compensação com o mês passado, então eu só tô pedindo pra quem puder ajudar a compartilhar o canal. Se você puder enviar esse vídeo pra algum amigo que curte vídeos de humor, só isso, só envia pra ele, isso já me ajuda muito. E claro, quando enviar, tira o print de você enviando, e manda pra mim em alguma rede social, tá tudo aí na descrição, que pelo menos assim eu consigo te agradecer de forma mais direta. É só isso, eu não sei o que eu tô fazendo com a minha vida. Ô Giovanni, ô, G-Giovanni, G-Caraca, que não me topa aí, meu amigo, não me delei. G-G-Delvânio. Caraca, G-Delvânio, isso é top demais, mano. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele chama Italoelmo TudoJunto, sem zoeira, ele chama assim. Como que ele chama? Italoelmo TudoJunto, sem zoeira. Italoelmo? Sim. Pô, mano, eu ia zoar, mas a vida já fez isso com ele, né, então... Destrói o Hulk. Destrói o Hulk, destrói o Hulk. Onde é que ele tá? Essa escada é a cima? Ah, não, não. Ô, o que é um negro no espaço? Um buraco negro. Um buraco negro. Meu Deus, gente, é só um astronauta, seus racistas. Fenx, Fenx, segura aí, velho. Sem bur Herrera pessoas. E aí, galerinha. Quem que entrou? Oi, tudo bem? Ninguém entrou, mano. Entrou seu amiguinha. Pai? Você voltou? O quê? Como assim? Eu esqueci o cigarro. Caraca, não, não, não. Ah, mano, o bagulho de verde aqui aumenta a DPI, véi. Descobri a China, véi. Meu Deus, que susto, velho. É você tirar uma carta, porque se ele for pro ponteiro, você rouba o carro dele e volta pra casa. Que isso, pô? Que isso, roubar meu carro? Não, se eu vou roubar um carro, pra que eu preciso de uma carta, tá ligado? Eu já tô infringindo a lei, véi. Foda-se. Que isso, pô? Vem cá. Agora dá pra gente se pegar. Você tem noção, quão gay foi isso? Meu Deus do céu. Vou conversando aqui, vou conversando aqui. Uma vez, né, tava o Batman e o Robin. E eu saí, tipo, bate carro. Aí o... O Batman falou assim. O Batman morreu, o Batman. Porque, Osmark, quantas vezes você se apaixonou na vida? Nos seus 87 anos. Mano, eu não tenho nem amor próprio, eu vou se apaixonar por alguém. Tá, beleza. Ah, não, meu céu. Não, meu céu. To break a stand We got no problems Don't worry about now We got no others To break a stand Oh, I got the money in my pocket But I'm happy so fuck it